Você já sabe, me conhece muito bem Eu sou capaz e vou muito mais além Do que você imagina Eu não desisto assim tão fácil, meu amor Das coisas que eu quero fazer E ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa vida ser feliz Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Ow! Eu me disfarço dos meus planos Doutor Catitu Agora é moral Tem gente ainda me esperando pra contar As novidades que eu já canso de saber Eu sei também Nem por você, nem por ninguém Nem por você, nem por ninguém Eu me disfarço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Eu me disfarço dos meus vinte e poucos anos É um ensaio, aqui é um ensaio, entendeu? Depois a gente vê a repercussão, né? Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos